Olá meus amores, estou aqui na loja Fernet É, já estou gravando o terceiro vídeo aqui Já fiz lá da parte de baixo, agora estou aqui na parte de cima E me pediram garrafas térmicas e eu vou levar para você Não vai só ser garrafas térmicas não, porque aqui tem muita coisa A parte de cima da loja Fernet é o sonho de toda dona de casa Então vou gravar algumas garrafas térmicas, aí eu vou para as lindezas Fica aí, vai ser tudo surpresa para vocês Garrafas de café por R$ 22,99 Uhul, obrigado pelo seu joinha Muito obrigada Olha Olha Ela está R$ 119,00 Linda, maravilhosa Vamos rodar aqui rapidinho Olha Essas garrafas de café, olha que linda R$ 58,13 Essas marmorizadas, olha aqui Por R$ 71,29 E tem essas de inox Por R$ 129,25 Essa está sem preço Olha Ah não Garrafa térmica acrílica Uau, que linda Temos garrafa térmica Essas aqui de cima De 1 litro Por R$ 56,39 Também vai ter essas aqui Que é de 500 Deixa eu ver É, 500 ml Olha que gracinha Por, deixa eu ver Esse aqui Ele vai estar por R$ 55,23 Vamos ter essa de cor lisa Por R$ 51,23 Descendo mais um pouco aqui na prateleira Tem essas com essas tampinhas giratórias Essa aqui está por R$ 43,47 De 1 litro E a cor lisa Tem essas aqui mais floridinha Olha que graça Por 1 litro Ela é a Mix Por R$ 44,65 Também temos aqui Por R$ 37,59 Essa garrafa maravilhosa Durante o vídeo Eu vou dar 5 beijinhos Para 5 seguidoras aqui do canal Vamos ver se eu vou falar o seu nome Eu vou pegar dos comentários do vídeo anterior Bora lá Tem a vermelha Tem a rosa Preta Por R$ 59,31 E ela é de 1 litro também Essa aqui Ela é de 750 ml Olha que gracinha Beijo para Osineide Severina R$ 54,57 Também vai ter essa Ah, é as de cor lisa Fica por R$ 50,99 Olha essa aqui que linda Meu Deus 1 litro Ela está por R$ 64,65 E R$ 65,65 Vai ter mais aqui Vamos lá Porque eu quero gravar bastante coisa Eu tenho 30 minutos para gravar com o rádio desligado Senão elas vão ligar o rádio Beijo para Carla Darlene E de 1 litro para informar E de 1 litro R$ 42,61 Muita garrafa Olha essa que linda Caramba Arrasou R$ 159,18 Tem essas aqui Essa aqui está super barata De 1 litro Essa lindona aqui é 1 litro também Essa está R$ 37,59 Olha essa aqui Também estou achando um charme R$ 64,72 Essa é de 1 litro também Por R$ 42,61 Essa aqui é R$ 24,99 E para finalizar Porque tem bastante Então assim Eu vou passar Olha lá Olha aqui Estão chamando o Luiz Aí né Eu dou aquela paradinha de falar É isso aí Mostrei a garrafa de café Teve inscrito aqui E pediu para mim E eu gravei Tem as chicosas aqui também Ó Aquela de lá de cima Ela é 1 litro e 600 Por R$ 200,45 Tem essa vermelha linda Por R$ 200,85 Essa maravilhosa aqui Mas é chique Por R$ 200,00 Ai vamos Vamos que eu tenho que mostrar a chaleira Tem essas chaleiras aqui Ó Ai que linda 3 litros Ó como que ela é Uau Que linda R$ 173,99 Lindona Essa aqui ó Tá por R$ 87,00 Essa aqui tá chique Ó Essa aqui ó Por R$ 122,89 Também olha essa aqui Que coisa mais linda R$ 74,00 Essa aqui Deixa eu ver se dá para mim ver É chaleira esmaltada Que fala tá Ó tem mais chaleira esmaltada R$ 74,00 E R$ 74,00 Tem mais gente Vocês não tem noção Que é essa loja Então vamos lá gente Vai ter canecas aqui Um mais lindo Que o outro Olha isso Coisa mais linda Para você montar uma cesta Então Ai meu Deus Até que falta dele Beijo Valdenice Miranda Vai ter essas canecas aqui Vamos ver Ah não dá para ver o ML Mas tá Por R$ 14,19 Tem essas canecas Com dizeres Ó aqui Por dentro É porcelana Tá É R$ 14,43 Mais canecas aqui Por R$ 14,43 Vamos ter essas canecas aqui Vamos ver São porcelana também R$ 23,00 E R$ 67,00 E assim A cor é meia fluorescente Gente Olha Porcelana Olha o azul Que lindo R$ 23,63 Que lindo Vamos ver se dá tempo De eu gravar para o Instagram Depois Ó R$ 23,63 R$ 67,00 Aí tem essas canequinhas aqui Então você pode tomar seu cafezinho O que for Que você bolar E é porcelana R$ 9,61 Olha aqui Gente Que lindo Então dá para você tomar seu leite quente Ou seu copão de café R$ 14,19 Ó Tem essas canecas aqui Que é Amarela fosca Sabe Que gracinha Por R$ 13,81 Tem essa aqui Que está muito linda Ela está Por R$ 14,64 Ai meu Deus Tem que fazer rapidão Tem Olha que lindas Ó Por Ele é com textura Por R$ 18,72 Um beijo Luciana Que mais linda Ó Com R$ 20,98 Tem essas aqui Que também está a coisa mais linda Então vai assim ó Essas aqui Está R$ 21,75 Aí vamos lá Para aquela floridinha ali Coisa mais linda De coraçãozinho R$ 17,05 Perfeito Muitas canecas lindas Essa do gatinho R$ 21,71 Que é o porta pincel Eu tomava leite Eu tomaria leite Aqui Mais um porta pincel Vamos tomar leite Que lindo Ó Olha Resolvi mostrar esses balls Para vocês Porque o preço Está imperdível Lembrando Que preços Podem mudar Fica de olho No tempo Do vídeo Ó Eu vou dar um tempo aí Eu acho que é Até o final de novembro Acho que vai estar a mesma coisa Mas Não é certeza Não conversei com o gerente Sobre isso Eles estão muito ocupados Mas venham correndo Eu vou postar bem rapidinho Os vídeos E Vocês vão ficar bem curtidos Para Jussara Rodrigues Eu vou mostrar uma coisa Para vocês Que é o que eu vou gravar agora Para vocês Tá Vai ser o último vídeo daqui Da Fairnet Então eu vou gravar As panelas Que são maravilhosas aqui Tem muita coisa Aqui para mim gravar Tinha que ser uns seis vídeos Mas eu acho que Ia ser muito Para vocês Eu acho né Ó Então eu vou gravar agora Só panelas Para vocês Tá bom E Bora lá Com a palavra Do Senhor Que é o mais importante Em nossas vidas Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus Conduta Para com o próximo Provérbios Não negues Um benefício A quem ele é devido Se está Em teu poder Fazê-lo Não digas Ao teu próximo Vai Volta depois Te darei amanhã Se tens O que te pede Não trame O mal Contra o teu próximo Quando ele Mora confiante Ao teu lado Não contenda Sem motivo Com ninguém Se não te fez Nada de mal Não invejes O homem Violento E não Imite Jamais A sua Conduta Porque o Senhor Detesta O malvado Mas sua Amizade É para Os homens Retos A maldição Do Senhor Está sobre A casa Do opressor Mas ele Abençoa A morada Dos justos Dos zombadores Ele zomba Aos humildes Porém Concede A graça Os sábios Herdarão A glória Mas a infâmia Será parte Dos tutos Que a palavra Entre no seu coração E que Deus te abençoe E até A Próxima Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus Amo vocês Amo vocês Obrigado.